E aí Bora, cara. Bora, cara! IIS. Putz, ele tá cheio de cara aqui, cara. Isso é um trabalho para... O meu C4, porra. Toma, segura essa merenda aí, champs. Segura essa merenda aí, champs. Ae, três! Toma, filha da puta! Eeeeeeeeeee... Eae, carai... Aae, 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 carai... Pulando... Na tirolesa. Que jogada linda, porra. É isso, cara. Entendi essa cara Pessoal pegando as costinhas de bundinha Caralho, matei muito agora